E esta quinta-feira o tempo iniciou aí, né gente? Parcialmente nublado em Três Lagoas. O sol saía, escondia, saía, escondia de novo e agora ele escondeu de vez, viu? Como eu disse pra vocês, estava vindo aqui para os estúdios da TVC e já está tempo fechado aqui em Três Lagoas. Já tem trovões e já já cai chuva aqui na nossa cidade. Mas, como eu disse pra vocês no início da manhã, temos imagens da nossa cidade e o tempo estava parcialmente nublado. Olha só, o sol apareceu, algumas nuvens tampando ali, de repente já não tinha mais sol, tinha só nuvem. E assim fica o tempo aqui em Três Lagoas hoje e amanhã também. Porque nós temos previsão de chuva agora à tarde e para amanhã também a qualquer hora, entendeu? Então, ó, mínima hoje, mínima de 24 graus e a máxima nós chegaremos até os 32 graus. Vamos saber as temperaturas para amanhã. Sexta-feira, gente, o que será que vai acontecer sexta-feira? Em Três Lagoas a mínima será de 23 graus e a máxima de 31. Nós temos previsões de chuva, né? Aqui está solzinho, mas é porque a maior parte do dia será de sol, mas temos previsão de chuva a qualquer momento. Brasilândia é tudo igual, mínima de 23 e máxima de 31. Água clara, mínima por lá é 24 e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado tem previsão de chuva a qualquer hora também, mínima de 23 e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 33. E Inocência está sendo a queridinha aí, né? Como todo mundo fala, Deus parece que tem os preferidos, porque lá 29 graus de máxima e pode chover na parte da manhã. Então quem mora em Inocência aí já leva o guarda-chuva, né? A capa de chuva, porque de manhã pode cair uma água. Israel Stendor. Israel Stendor.